Podemos confundir com liberdade individual. O que que acontece? O SESP, em prol dessa transparência, ele disponibiliza no site todas as provas, os gabaritos e a folha de resposta de cada um dos candidatos. Porque nós temos um sistema de embaralhamento de itens, ou seja, as provas são diferenciadas entre si. A prova que eu faço apresenta-se numa ordem de questões diferentes dos outros candidatos. Então nós disponibilizamos individualmente essas informações, justamente para se manter essa lisura, essa transparência. E ainda disponibilizamos, isso é obrigatório, todos fazem por edital, todos os aprovados. Isso é obrigatório. Agora, mestre, de que forma o candidato pode acompanhar a pessoa que teve uma nota acima e uma nota abaixo? Ou seja, como é que ele vai saber se ele só tem acesso à sua própria classificação, quem foi nomeado acima e quem foi nomeado abaixo dele? Para que ele possa fazer um controle próprio dele. Na verdade, isso não acontece. O que acontece é o seguinte, nesse edital que eu acabei de comentar que é obrigatório, essa publicação em diário oficial, vem o nome, a matrícula, a nota e a classificação de todos os aprovados. Isso já acontece. Porém, para melhor facilidade de localização, essa ordem vem por ordem alfabética e não por classificação. Então, o candidato tem todas as informações ali naquele edital. É só ele verificar. Minha classificação é X, eu quero ver quem é X menos 1 ou quem é X mais 1. É bom que fique claro aqui a diferença entre banca examinadora e banca organizadora. Na verdade, muita gente confunde isso e, às vezes, acaba até entrando na justiça contra o órgão ou a entidade errada. A banca elaboradora realmente, dentro do SESP, é um grupo de pessoas de todo o nosso país, ícones em suas áreas de atuação, na qual são sigilosas. Então, essas pessoas que elaboram a prova. E, junto com essas pessoas que elaboram, nós temos, então, uma outra banca, chamado aqui de banca, que trabalha justamente na parte estrutural de logística, de aplicação, correção e assim por diante. Por que o SESP insiste, ou por bem ou por mal, o senhor que vai dizer aqui para a gente, no critério diferenciado de questões colocando apenas assertivas, certo ou errado? Ao contrário da maioria absoluta das outras bancas, que ainda tem aquela preferência de cinco alternativas, sendo apenas uma correta. É, nós mantemos essa ideia realmente por princípios. Nós já fizemos avaliações, que é um grande diferencial, que nós nos preocupamos sempre em verificar como é que a prova, ela foi absorvida por aquela amostra, ou até mesmo a população. E, a partir daí, nós verificamos que esse critério de itens, em vez de questões, apresentam certas vantagens. Quais seriam essas vantagens? Vamos parar para pensar se eu tenho uma questão com cinco opções. E, certamente, 20% da prova, eu vou ter as questões A como corretas, 20% B, 20% C, D e E. Isso é padrão. Então, vamos supor, se eu começar a ler uma questão e verificar que a minha opção A, ela é correta, eu marco aquela opção, porque é uma única, correta, e desprezo totalmente as quatro últimas opções. Assim, eu não vou poder avaliar o meu candidato em função daqueles quatro conteúdos. Então, se for um item certo, o outro pode também ser certo ou errado, eu vou ter a possibilidade de verificar melhor todo o conteúdo programático dentro desse critério de certo e errado. Antigamente, aqui no Rio de Janeiro, tinha a representação do SESP no Rio de Janeiro. Por que agora não tem mais? Isso é uma prática comum a todos os outros estados? Ou seja, quem quiser precisar falar com o SESP, efetivamente, tem que pegar um avião, um ônibus e ir até Brasília? Ou vocês retiraram as representações em cada estado por algum outro motivo? Nós temos dois pontos diferentes aqui. Nós ainda continuamos com um coordenador regional. Esse coordenador regional, ele não é mais responsável por esses contatos. Por quê? Porque nós criamos, ou melhor, melhoramos o nosso sistema de atendimento ao candidato em Brasília, que pode ser feito por e-mail, que tem um volume bem grande e, hoje em dia, a internet facilita muito o contato, através de carta, telefone e outros meios de comunicação. Achamos assim melhor. Isso não limita o candidato, por exemplo, que não tem computador? Nós já fizemos também um estudo quanto a isso. Inclusive, as nossas inscrições são todas via internet. E, para isso, nós abrimos polos para que as pessoas que não têm um computador façam esse acesso. E nós verificamos que menos de 5% são pessoas que não fazem a inscrição via internet. Ou seja, são pouquíssimas as pessoas que não têm disponibilização de computador na sua casa, no seu trabalho, com um amigo ou até mesmo na sua escola. Agora, vamos falar das provas. Quem faz as questões, quem elabora as questões de provas? São professores do próprio SESP ou o SESP pode contratar aleatoriamente professores que não sejam da própria instituição? Certamente, nós temos um grupo muito maior do que o próprio SESP. Então, nós temos aproximadamente mil pessoas cadastradas no nosso banco de dados, como eu disse, ícones nas suas áreas. Então, nós temos professores distribuídos pelo Brasil inteiro. Mas o órgão, ele tem alguma ingerência? Ele pode indicar um professor ou até uma questão, o órgão contratante, eu quero dizer, ou o SESP, ele não permite nenhum tipo de ingerência externa do cliente, do contratante? É, eu não diria permitir ou não permitir. Isso é uma prática tão comum de não se ter contato com a prova, né? O órgão contratante não ter contato com a prova, que isso não existe até a necessidade de se evitar. Isso é natural, não acontece. Para as nossas considerações finais, nós gostaríamos que o professor Jaque do Carmo, que é o coordenador do SESP, Unibed Brasília, deixasse uma mensagem final. Na verdade, nós temos uma banca elaboradora, ponto. E o resto são cargos administrativos dentro do SESP. Agora, quanto à mensagem, realmente, é de agradecer a todas aquelas pessoas que participam dos nossos eventos e deixar bem claro que nós procuramos cada vez mais melhorar o nosso serviço, sempre com bastante transparência e justiça. Bom, eu agradeço mais uma vez ao professor Jaque por ter vindo aqui, hoje, gentilmente, essa palestra aqui no Rio de Janeiro. E daqui a pouco a gente volta ao TV Concursos. Eu converso agora com o Marco Aurélio. Ele é diretor de concursos do NCE UFRJ. Como vai, mestre? Obrigado pela participação, pelo convite. Muito obrigado por ter vindo aqui, hoje, especialmente, dentro do Salão Portinário, no Palácio Gustavo Capanema. Vai acontecer um fórum de debates. E explica para a gente, em primeiro lugar, o que é a instituição do NCE? Bem, o Núcleo de Computação Eletrônica é uma unidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma unidade que teve como sua criação, seu objetivo, servir de suporte computacional para todos os sistemas informatizados da Universidade. É o que a gente tinha, no passado, os antigos CPDs de Universidades. Foi criado, no final, no meio da década de 60. Com qual objetivo? Com o de atender e suportar todos os sistemas informatizados da Universidade. Desenvolver e manter os sistemas informatizados da Universidade. E como é que foi o momento de transição para que o NCE se destacasse na elaboração como banca organizadora de concursos públicos? Na realidade, nós começamos, no início dos anos 70, a realizar a parte de informática, do sistema computadorizado, para a correção de concursos públicos. E, com o tempo, nós fomos chegando à expertise e passamos a atuar exatamente como organizadora. Na realidade, a partir dos meados dos anos 70, nós começamos a atuar como organizadora, sendo todo o controle, não só apenas da parte informática, mas constituição de banca, edital, constituição de banca, aplicação da prova, correção, tudo até fornecer o resultado final para o cliente. Mas começaram com vestibulares. Exatamente. Começamos com os vestibulares no início dos anos 70. E, passados uns 5, 6 anos, já atendíamos órgãos do governo, ministérios, entidades, autarquias, fundações do governo, para dar o suporte do computador, enquanto eles faziam a parte toda de logística e aplicação. E depois passamos a aplicar concursos, digamos, tomar conta do processo, desde o início ao final, já no meado dos anos 70. Agora é só para a gente ter uma base. Nós temos, por exemplo, uma média de quase 100 concursos por ano. Podemos ter concursos até, já realizamos concursos até de 300, quase 100 concursos.